Salve galerinha, aqui fala o Wellington. E eu sou o Joel. Hoje vamos reagir a mais um vídeo lá do canal do Cartiel, mais um tente não, rei dessa vez As Branquelas. Olha que beleza. Um grande filme, cara, um filme maravilhoso, muito bom, faz muito tempo que eu assisti. Elite, hein, elite, pô. Lembrando que a gente assiste muitos filmes na roxinha, direto, ontem mesmo a gente assistiu Hobbit. Então, ontem, ontem, ontem a gente assistiu Hobbit, então cole lá pra acompanhar outros filmes, quem sabe a gente não comece a assistir Senhor dos Anéis lá, então... Pois é, pô, é importante você ficar ligado. Vai estar na descrição, o canal do Cartiel também, nossos Instagram pra você seguir, mandar mensagem lá pra nós se quiser, se não, só seguir mesmo. É de graça, é rapidinho, então vai lá, bora pro vídeo, play. Olha o cara de cadeira de rodas. Do meu crossbox. Pô, Latrela, Latrela, tu é doido. E a sua mãe é tão burra que ela faz ginástica ao invés de fazer logo uma lipoaspiração. É muito burra, cara. E a sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela. Você mamava assim. É um moleque, é um... Não, é. É, eu não sou mulher. Branco? E me avisou que esta é uma festa branca? Hã? Amiga, rápido. Uma batidinha. Não, de pó de arroz, não é isso? Ah! Mano, pra que, mano? Ai... Que que você tá fazendo? E era de homem, cara. Meu Deus. E era de homem. Não é de mulher. Para a senhorita, talvez uma salada. Acho que não. Pô, quando você chama a morena vovô pro restaurante, A costeleta, macarrão com muito alho, ela tava com bastante vinagre, ele tava querendo fazer ele desistir, né? Com muito repolho cru. O que que você tá fazendo? Cadê o latreiro? Isso virou muito meme, cara. Chama. Meu maluco desse tamanho, desse jeito, no mesmo rolê. Vamos direto ao assunto, com quem a gente tem que dormir pra continuar no desfile. Ah, meu amorzinho, da fruta que você gosta, eu como até o caroço. Eu choquei. Só tem um buzinho. Nossa. Mas a gente vai se entender muito bem. Toma de volta, hein? Ah. Logo, só whey, proteína. Desfruta da intimidade. Batata doce, frango, ovo. Como é que ficou? Não, dá pra respirar. Fofa, isso não vai dar certo. Ah, é claro que não. Você tá com a calcinha errada. Uhu! Ah, ela é só atriz aí. Se não fosse loucura, eu diria que está tentando me dar uma cantada, senhorita Wilson. Cantando você? Nunca! Nossa. Ela é repórter, né? Ela é bonita, cara, ela. Pô, o cara tá morrendo de cansado, cara. É foda. Eu não cochilei, amor. Eu tava de olho fechado pra me concentrar melhor. É. Cansado, pô. Karen, Lisa e Tori. Você deu um jeitinho no cabelo? Não. Engordou? É. Não. Já sei. Você fez aniversário. Isso aí. Hahaha. São tão burrinhas. Eu sabia, eu sabia. Nossa, parece que ele tomou laxão, tinha algo assim. Mano, é um humor muito legal, cara. Tipo, é simples, mas bom. A gente se encontra lá fora, tá bom? Tá bom. Ah, é porque ela tem intolerância à lactose, eu acho que é isso. O cara é muito malhado, cara. Uma cata branca. Com uma botinha de negra. Essa eu vou apresentar pra minha mãe. Hahaha. Caraca. Anda, eu tenho um plano, vai. Se fizesse de novo, eu vou... Rachar de tanto chorar. Hahaha. Segura meu poodle. Que que é? Que que tá olhando pra minha bunda? Segura o meu poodle. Hahaha. Que que é? Que que é o tarau? Tá olhando o que? Gostando da minha perna? Essa é a que tá gorda, né? Que que você achou? Você... Ficou... Super... Sexy. Você tá me gozando? Oi, eu sou a Celi Celulite. Olha só o meu culote. Ah, não esqueçam de mim. A Betty cheia de estrias. Eu não posso nem usar uma mini saia com top sem parecer uma porca gorda de arroz. Meu Deus. Eu vou ver se tem uma roupinha melhor pra você, tá? Vamos nessa. Ah! Uou, calcinha! Uou, calcinha! Palada! Uou. Mandeira! Nooooossa! Boas! O papai noel chegou mais cedo este ano. O que você foi o primeiro presente da lista. Esse eu vou anotar. Sabe como diz aqui? Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Pô mano Caramba Só se você pedir O melhor desse filme é um latreo cara, não tem como Oh, pra que? Duas, três horas no máximo A Heather te odeia porque você dormiu com o namorado dela Ah, que isso? E daí? Eu dormi com o namorado de todas Como? Eu não sei não Fica em pé direito De jeito? Eu não percebi que elas eram tão altas Mas eu ainda tô pegando Ai, não sei antes, mano Vai tá me sentindo um negão Espera aí, eu não acredito que disseram isso Não tem ninguém perto Não tem ninguém perto Não tem ninguém perto Não tem ninguém perto Será que o Hit Quer uma ajuda? Aceito Eu acho que precisa de um número maior Ah Kevin? Marcos? Pera aí, isso aqui tá parecendo o programa do Ratinho Nossa, pior Tira as minhas mãos de mim agora Ela ainda não sabe Mas eu vou casar com ela Confia, cara Sim, mano Cara, esse filme é muito bom É um humor muito brabo, tá ligado? Mas pra mim o melhor é o Latreo É antigo, velho O melhor do filme é o Latreo, cara O Latreo é bravo, porque ele é o pai do Cristo, tá ligado? Então tu tem que respeitar, cara É muito bom ver uma parada, tipo assim Um cara do tamanho dele super engraçado, tá ligado? É verdade, verdade É um ótimo ator, cara Tem aquele estereótipo dos caras bobadão Ser chatão e tal Mitidão Pô, o cara é brabo É um ótimo, pô O personagem, fomos do personagem Não sei como é que ele é na vida real Na vida real ele é a gente boa também, pô Cara, foda, o cara é brabo O cara é interessante Cara, o cara é foda Muito bom Eu gosto bastante dele De alguns vídeos Dá certo De alguns filmes que eu assisti também dele É bom E realmente, esses dois irmãos são fera, cara É, eles são no humor, cara É muito filme de humor que eles fazem Esses dois irmãos são fera Sensacional Cara, é tudo Todos os filmes A maioria dos filmes de comédia De paródia também De paródia são filmes muito famosos, tá ligado? Exatamente E eles que fazem, tá ligado? E eles que fazem, cara É foda É sempre os dois, né? A maioria das vezes é sempre os dois Isso Não nos cinquenta tons lá não Que é só o mais magrinho, né? É verdade Mas o resto normalmente é mais eles dois Cara, muito bom Se você gostou Já sabe o que fazer aí Se inscrever no canal Comentar o próximo vídeo Pra gente reagir É importante você comentar, Apple Até a próxima, tamo junto E tchau, tchau